Oiê, agora eu vou falar sobre tinta de cabelo. Bom, é assim, eu tô na saga de ficar ruiva laranja. Ruiva laranja, vamos dizer assim, ruiva natural, puxado pro natural. Porque eu não queria vermelhão, vermelhão, vermelhão. A primeira vez que eu pintei ficou muito puxado pro vermelho, mas muito puxado pro vermelho. E depois começou a virar chocolate, assim, incrivelmente. E agora eu tô tentando outras tintas, tanto que, quer dizer, usei a mesma tinta misturada com outra. Pra puxar o tom mais pro laranja. Eu não sei se vocês conseguem notar o quanto tá laranjado o meu cabelo. Dessa vez ele ficou bem mais laranja, bem mais. Se eu for muito no sol, vocês não vão conseguir ver. Mas agora tá bem mais laranja do que a primeira vez. Eu saio no sol, fica bem laranja. É que depende da iluminação, vocês não vão conseguir ver. Ó. Tão vendo? Deixa eu ver se eu venho aqui um pouco pro sol e vocês conseguem ver o quanto tá laranja o meu cabelo. Aqui, acho que é um dos melhores lugares. Ó. Tá bem puxado pro laranja. E eu vou mostrar a tinta, falar como eu fiz. Pra quem quiser fazer da mesma maneira, né? Porque às vezes a pessoa gosta dessa cor, acha que fica legal, quer buscar. Então eu vi várias meninas fazendo várias misturas e misturava três tipos de color e tal e tal. E eu gostei muito da Ígora. E eu gostei muito da tintura. Achei que não ressecou meu cabelo, que ficou bom e tal. Daí eu falei, meu, mas eu vou misturar tanta. Essa tinta com essa, com essa, com essa, com essa. Vários tons. E aí a Ígora não tinha os tons que elas estavam falando. Aí eu falei assim, ai, não sei o que fazer. Daí eu fui lá. Aqui na Dani, é Dani Cosméticos, eu acho. Fica na Braguinha, em Sorocaba, no centro de Sorocaba. E a moça me indicou a colocar o tonalizante da Keraton, o Red Orange. Ela falou, vai ficar bem mais, pro laranja, talvez não fique ainda tão laranja. Depende da quantidade que você vai colocar. E eu fiz como ela me ensinou. Eu usei a mesma tinta que eu usei no mês passado. Essa aqui, da Ígora. Essa aqui da... Como que é o nome? A minha cor que eu usei é o Rubio Médio Acobreado, 7.7. Eu queria o Rúdio Claro Acobreado, mas eu nunca consigo achar essa tinta. Da outra vez que eu fui pintar, a mesma coisa. Eu não consegui. Então eu usei ela. Eu usei um tubo e meio dela. Porque eu tenho cabelo assim. Não tá tão comprido como antes, porque eu cortei, gente, ó. Pessoal louca da tesoura, né? Tá vendo? Ficou meio estranho aqui assim, mas... Tá, queima a tesourinha no meu cabelo. Eu mesmo corto agora. Eu corto a franja, eu guardo atrás. Ai, faço tudo. Tem que ser assim. Se virar nos 30. Eu usei um tubo e meio. Aqui, ó. O tubo é bem grandão, assim. Eu usei um tubo e meio, ficou meio. Esse daqui que eu vou usar da outra vez. Um tubo e meio da Ígora. Eu usei também a água oxigenada volume 40. Outra vez usei 30. Pra abrir mais o laranja, eu usei duas. Água oxigenada 40. E usei o Craze Orange da Keraton. Esse daqui. Essa caixa. Usei três dedos. Ele é assim. Acho que nem três dedos, gente. Eu consigo ver aqui. Olha, ele tá aqui. Bem aqui. E o que que é bom desse daqui? Eu usei. Ele é bem laranja. Não vou conseguir. Deixa eu abrir. O que que não vai aparecer? Ele tem tendência pra parecer... Hum... Parecer... Como se diz... Marrom. Mas ele não... É marrom não. Vermelho. Mas ele não é. Ele é bem laranja. Vocês vão conseguir ver. Ó. Bem laranjado. Alaranjado. E eu usei ele até aqui, ó. Porque ele vem até cheinho, assim. Mas eu usei até aqui. E o bom disso daqui é que... A cada 15 dias, eu vou passar ele com hidratante. Então, ele vai manter bem alaranjado. Então, ou seja... Eu pintei sexta passada. Nessa sexta eu não vou passar o hidratante com ele. Mas na outra sexta eu vou passar. Então, é assim. A cada 15 dias, eu vou passar... Colocar dois... Acho que uns dois dedos dele. Uns dois dedos assim. Dois dedos dele com um pouco de hidratante. Passar no cabelo. Deixo 15 minutos e tiro. É só pra manter a cor. Ele não vai pintar raiz porque eu não vou passar água oxigenada nem nada. Mas vai manter o alaranjado. Adorei isso daqui, gente. Sério. Fora o cheiro. Tem um cheiro... Muito bom, muito, muito bom. E vou mostrar aqui pra você. Tonalizante, trato e colore sem amônia. Com queratina. Você consegue ver? Então, isso daqui basicamente vai ser um hidratante com cor. Vai ser muito, muito, muito bom pra manter. Porque eu não quero. Eu só vou pintar meu cabelo a cada dois meses. E vou manter assim. Cada 15 dias. E eu vou passar isso daqui. Daí quando eu passar, eu venho aqui e mostro pra vocês se ficou bom. Bom, é isso. Até mais. Tchau, tchau. Ai, não desliguei. Bom, ah. Vocês entenderam, né? Beijão.